Então, essa questão aqui, a ideia dela é que você projete uma fonte de tensão contínua e ele já tem um esquema da fonte formado. E dependendo da questão que você pega, vai tendo um valor de tensão de saída aqui, que é aqui no diodo zener. E a ideia é que ela alimente essa carga, que no caso é um circuito com um LED, uma resistência em série com um LED. E aí ele fala que, por exemplo, nessa questão aqui que eu peguei, porque pode ser que seja diferente cada questão, mas ela fala que o LED precisa de uma corrente de 10 mA para ele funcionar. E algumas coisas que ela diz aqui também é que esse transformador aqui sai uma tensão de 12,7 volts de pico. Então, aqui é bom reforçar aqui, deixa eu colocar aqui, vamos desenhar aqui. Só para entender que essa tensão que você tem aqui, ela é uma tensão alternada, vou colocar aqui ela empontilhada assim. Aqui é o tempo, e aqui essa tensão, que seria tipo um V do transformador, vou colocar trafo. Ela tem aqui uma tensão de pico de 12,7 volts. O que vai acontecer aqui, por isso que eu estou falando, que é que se você tem uma tensão aqui nesses terminais aqui, de 12,7, parte você vai perder, a tensão vai ser perdida aqui, porque ela vai ser conduzida por esse diodo. Então, você vai ter aqui uma corrente que ela vai circular, por exemplo, no semiciclo positivo, vai passar por esse diodo. Aí a corrente vem aqui, passa pelo capacitor, passa também por esse circuito aqui do zener, e vai passar aqui também pelo circuito do led. E vai retornar por aqui. E aqui ela vai retornar por esse outro diodo zener, diodo normal, quer dizer, até aqui. Então, você vai ter, ele vai falar aqui que a gente tem que considerar um V do 1 de 0,8 volts. Então, o que vai acontecer? Parte desses 12,7 vão ser perdidos aqui, porque você precisa de 0,8 volts para ligar esse diodo 1 aqui. Deixa eu apagar aqui só para ficar bonitinho aqui. Vamos ver se vai apagar só o 0,8. Apagou também o que eu tinha feito, mas tudo bem. Mas você vai ter aqui essa corrente, e aqui você vai ter 0,8 volts nesse, e mais 0,8 volts aqui nesse outro diodo. Isso quer dizer que, efetivamente, o que vai chegar para o capacitor, vai ser essa tensão de 12,7 menos essas duas tensões de 0,8. Então, você vai chegar aqui em uma tensão que vai ser 12,7 menos 0,8 menos 0,8. Então, isso aqui são algumas coisas que vocês têm que notar aqui nesse circuito. Isso aqui é um retificador em ponte, por isso que chega a tensão de pico, menos duas vezes o V de 1. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tudo bem, professor? Tranquilo. Então, como que você faz aqui no item 1, que ele pede para projetar o capacitor? Então, ele fala assim que, eu inicio projetando o valor do capacitor do filtro, para que a forma de onda da tensão nele tenha uma ondulação VR de 0,3. Ou seja, a tensão de ripple de 0,3. Então, o item A, deixa eu só arrumar aqui. Opa, item A, então ele fala que é um, ele vai especificar um valor de VR, tá? Não vou colocar um valor qualquer aqui, tá? E ele fala um V de 1. Aí você tem que lembrar o seguinte, né? Aqui, por exemplo, é 0,8. Tem a tensão de ripple para o circuito retificador de ponte. Como que ela é dada, né? Se você for lá nas aulas ou nos vídeos, né? Por exemplo, vamos aqui no vídeo, né? Então, tem aqui... circuito retificadores aqui, ó. Vídeo. Vou tentar abrir ele aqui. Opa, não foi. Circuito retificadores. Tá? Vou abrir aqui o meu vídeo. Deixa eu colocar aqui, sim. E aqui ele tem reticador minha onda, reticador de onda completa. Reticador em ponte. Em ponte. Aqui, ó. Ripple. Tá? Aí ele vai falar aqui sobre o ripple. Provavelmente vai dar uma equação em algum ponto aqui. Vamos ver. Tá aqui, ó, a equação, tá? Então, a tensão de ripple no circuito em ponte, que é esse ali, tá? Ele é meio de Vp menos Vd1. O que é o Vp menos 2 vezes Vd1, tá? É aquelas duas quedas de tensão nos diodos que a gente falou antes, tá? Divididos por RlC1F1. Então, vamos colocar aqui, tá? Essa aqui é a minha fórmula meio de Vp menos 2Vd1. E aí eu tenho RlC1F1. A frequência de entrada, tá? É desse... Desse circuito aqui, tá escrito aqui, ó. 60 Hz. Tá? Isso tem que, ó... Aqui, ó. Tá 60 Hz aqui, ó. Tá? Então, você tem essa frequência aqui. Esse Vp menos Vd1, a gente sabe que é exatamente isso aqui, ó. Menos 2 vezes Vd1 é isso aqui que a gente viu aqui, tá? Então, a gente tem também esse número aqui. Tá? O Vr a gente também tem, tá? Desculpe que a minha careta tá riscando, tá? Aí o que vai faltar? Você quer achar a capacitância C1, que é essa aqui. Tá? Vai faltar o Rl, né? Porém, o que é esse... Se a gente pegar aqui, ó... O que é esse Vp menos 2Vd1 divididos por Rl? Tá? Isso aqui é tensão divididos por resistência. Tensão divididos por resistência é a mesma coisa que corrente, Ampere. Tá? Então, eu posso pegar essa fórmula. Isso tem lá no livro, tá? Se vocês forem lá no livro dar uma olhada, vocês vão achar essa fórmula dessa maneira como eu estou falando aqui, ó. Então, eu posso escrever também a tensão de Ripple ou de ondulação como sendo o meio da corrente I, que é... IL, que a gente chama, que vai para a carga, tá? Divididos por C1 vezes F1. E o que é essa corrente IL, tá? É toda a corrente que sai aqui, ó... IL seria toda essa corrente que vai... Que sai do capacitor e vai para esse resistor e diodo zener e para esse resistor e LED, tá? Então, seriam essas duas... Essas duas componentes. Então, uma delas você sabe que é 10 mA, tá? Então, esse IL aqui, vou abrir ele aqui, ele é 10 mA, que é a corrente do LED, tá? E aí, eu tenho que saber qual que é a corrente que circula aqui no DZ1. E no DZ1, ele deve falar aqui, ó... Que é... Projete o valor do resistor R do circuito regulador sabendo que o diodo zener tem a seguinte especificação, aqui, ó... É 4,710 mA, tá? Então, você vai trabalhar com 10 mA também aqui no zener, tá? Nesse caso. Então, você vai ter 10 mA aqui, tá? Que é o que o exercício está dizendo. Então, você vai ter mais 10 mA, que é o do DZ1, que é o diodo zener. Então, aí você consegue, somando essas duas correntes, vai te dar 20 mA, tá? Aí, você consegue projetar o valor do capacitor C1, basta você isolar aqui, porque você tem o VR, você tem o F1, tá? E agora, você tem a corrente IL, tá? Ah, não tem outra forma de fazer isso? Tem, se você pegar esse... Dividir VP-2VD1 por 20 mA, você vai achar um valor de RL, aí você coloca nessa fórmula aqui, tá? Mas, tanto faz. São fórmulas equivalentes. Tudo bem? Então, é assim que você encontra a capacitância, tá? Desse circuito. É de uma forma meio que indireta. Tranquilo? Dúvidas? Eu tinha conseguido chegar assistindo as videoaulas, né? Exatamente nisso, só que eu não tinha visto ali embaixo que a corrente no diodo era de 10 mA. Eu procurei um datasheet na internet, ele dizia que era de 45 mA para esse mesmo diodo. Isso que eu não entendi. Eu estava tentando fazer com 45, dava errar. Ah, tá. Então, você está perguntando que o preço do diodo 4,7, ele é 45, né? Mas, no caso, aqui é um exemplo que não está muito expressando a realidade, tá? Mas não quer dizer que se você pegar um diodo zener de 4,7, tá? Ele tem lá 45 mA e a corrente nominal. Mas se você trabalhar com 10 mA, ele também vai dar alguma coisa tipo 4,6, 5 volts. Ele vai dar uma tensão um pouquinho mais baixa, mas ele vai dar uma tensão próxima de 4,7, tá? Isso era 4,6 que estava especificado lá no que eu tinha colocado. Tá. Mas, então, você está dizendo que foi 4,6, né? Mas, assim, como eu falei, é um exemplo que é mais aqui só para cálculo, tá? Então, talvez aqui eu tenha só colocado sem querer, talvez a ordem aqui dos itens está errada, né? Devia estar, esse item A devia ser o B, né? Daí, por isso que está dependendo de parâmetros aqui do item B, tá? Então, talvez aqui eu tenha me confundido nisso aqui, tá, pessoal? Tudo bem nessa primeira parte? Mais alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo. Aí, a segunda parte é o item B também. Tem dúvidas, pessoal? Querem que eu faça aqui? Ah, pode ser. Pode ser? Tá. Então, vamos aqui para o item B, tá? Vou jogar aqui para o lado. Deixa eu ver se consigo fazer aqui em cima. Então, o item B, em seguida, projete o valor de R do circuito regulador. Sabendo que o diodo zener tem uma especificação aqui e tal, tá? Vou chamar de VZT e IZT, né? Para ficar com valores que não sejam numéricos. Aí, utilize como tensão de entrada do regulador. Então, assim, aí você tem que ter a capacidade, tá? De pegar um circuito desse aqui e você modelar ele ou representar pelos circuitos mais simples, tá? Então, a gente sabe que um circuito regulador de tensão, que é esse aqui, ó. Ele sempre tem a mesma cara, que é uma fonte de tensão, tá? Um resistor e um diodo zener, tá? E tem uma carga aqui, tá? Que é uma resistência ou uma fonte de corrente. Vamos deixar uma fonte de corrente aqui, ó. Que acho que vai ser mais fácil, tá? Para nós, tá? Então, daí você vai falar assim, não, mas aqui não tem esse circuito que você está falando aqui, ó. Que você me desenhou, não está aqui, tá? Ele está assim. Basta que você, por exemplo, transforme essa fonte de tensão, tá? Qual é o valor dela, tá? Ela vai ser aqui, ó, esses 12,7 menos 0,8 e menos 0,8, tá? Esse aqui vai ser o valor dessa fonte de tensão, tá? Que isso vai ser a tensão que vai ter aqui, ó, aproximada no capacitor, tá? A fonte de corrente é os 10 miliamperes do LED, tá? Isso vai ser a minha fonte de corrente, né? E aqui eu tenho um diodo zener que ele tem uma especificação aqui, que é uma tensão, numa certa corrente de teste, IZT, ele tem essa tensão VZT, né? No caso aqui é 10 miliamperes, 4,7 volts, tá? Aí o que ele fala mais aqui, ó, utilize como tensão de entrada do regulador, então essa tensão aqui, né? É a tensão de pico na saída do retificador subtraída, tá? Da saída do retificador, então é essa tensão que está aqui, ó. A saída do retificador é a tensão que tem no capacitor, que é 12,7 menos 2 vezes VD1, tá? Subtraída da tensão de ripple. Por que é subtraída a tensão de ripple, tá? Pelo seguinte aqui, ó, vamos desenhar aqui, ó. Na saída do circuito retificador, que na verdade é o detetor de pico, né, com carga, o que você tem, ó, você tem aquela onda da entrada aqui, ó, e ela vai ter, vamos fazer aqui de novo, daí ela vai ser retificada, né? Então aqui você tem ela retificada, e aí você vai ter um gráfico que vai ser assim, né? Ela sobe um pouquinho, cai, sobe, né? Cai, sobe, ela tem aquela ondulação, né? Então ela é essa onda aqui, dessa forma que tem essa ondulação que ela chega num valor de pico e decresce até um certo valor aqui, que é um valor mais baixo, vamos falar um valor de pico negativo, vamos dizer, mas um valor menor, tá? E essa diferença que você tem aqui, ó, isso aqui é o teu VR, né? E o valor de pico que ela vai chegar, que é o máximo valor, tá? Que essa forma de onda chega ali no capacitor, ela vai ser o quê? VP menos 2VD1. Tá? Que é a tensão máxima que pode chegar no capacitor. Então o que ele fala aqui? Para você projetar aqui o circuito regulador, utilize uma tensão média, qual que é a tensão média aqui, ó, vou colocar, vou ter uma outra cor aqui, mas a tensão média aqui, ó, seria algo, vamos colocar o azul aqui, acho que é um traço mais fino, tá? A tensão média seria alguma coisa no meio aqui, ó, que não é nem VP menos 2VD1 e não é nem VP menos 2VD1 menos VR, que a tensão mínima aqui, ó, seria VP menos 2VD1 menos VR, tá? Então essa tensão que tem aqui no meio aqui, que seria o mais, vamos dizer assim, a forma melhor para a gente colocar aqui para uma tensão, para representar o nosso circuito, seria VP menos 2VD1 menos VR dividido por 2, tá? Que é justamente esse valor aqui, que é o valor médio dessa forma de onda, tá? Aproximadamente o valor médio, tá? Então você vai usar como essa tensão de entrada, essa tensão aqui, tá? E aí como é que você obtém o teu R, né? Então você vai obter o R aqui, ó, vai ser, vamos chamar aqui de VIN, né? Essa tensão aqui para não usar toda essa expressão. Então, o teu R vai ser o teu VIN, tá? Desse teu circuito aí, menos a tensão do Zener, que é o VZT, divididos pelo quê, ó? Qual vai ser a corrente que circula no resistor? É a corrente do Zener, que é IZT nesse caso, mais a corrente do LED, que é o 10mA. Então você vai ter aqui IZT mais 10mA, certo? Então é basicamente isso aí que precisa para calcular a resistência R. Tudo bem até aqui? Tranquilo, professor. Então assim, pode perguntar, tá? Pessoal, se alguém ficar com dúvida. É aquele negócio, eu representei todo esse circuito retificador mais filtro, tá? Por uma fonte de tensão com valor médio, mais ou menos. Como se fosse uma tensão contínua, tá? Ok? Para que eu consiga projetar um valor do resistor R aqui, que seja razoavelmente... Que vai funcionar razoavelmente bem o circuito, tá? Item C. Tá... Oi? Pode perguntar. Para a gente ter uma aproximação legal. Seria muito bom a gente sempre estar dividindo, nesse caso, VP-2VD1. Sempre dividindo a tensão de ripple por 2. Ou não? Poderia considerar, por exemplo, no caso, apenas VP-2VD1-1VR. Ah, sim. O que você está perguntando é se a gente pode, por exemplo, considerar VP-2VD1-VR, tá? Em vez de VR por 2. Pode ser feita. Isso aqui, que a gente está fazendo aqui, é um critério de projeto, tá? Então, assim, se você fizer menos VR, você vai estar considerando a menor tensão que pode entrar no teu circuito. Então, até... Pode ser até mais interessante, porque quanto a menor a tensão que entra no circuito, né? Pode ser que o Zener tenha o desligue, né? Nessa tensão mais baixa, né? Então, aí você vai estar projetando... Vai ter mais certeza que o Zener vai estar sempre ligado. Lembra que o Zener, se a corrente dele cair demais, ele desliga, né? E daí toda a corrente vai para a carga. E aí não tem mais a tensão fixa do Zener, tá? Então, é um parâmetro, é um critério que você pode fazer até mais conservador do que esse que eu estou fazendo ali, tá? Então, é bom sempre, mais ou menos, manter uma tensão de entrada totalmente elevada em cerca de uns 30%, né? Tu chegou a comentar no vídeo. Para que o diodo, ele permaneça ligado, né? Isso, isso. É, você tem que sempre... A tua tensão de entrada tem que sempre ser maior que a tensão do Zener, né? Aham. Senão, não tem como fluir corrente para ele, né? Se não tiver diferença de tensão, não tem como fluir corrente para o Zener, tá? Beleza, obrigado, professor. Nada. Vamos continuar aqui, então, né? Então, esse aqui é como você calcula a resistência. O item C. Considerando a tensão de ripple do capacitor, VR, como uma variação de entrada do circuito regulador, considere o valor de RZ do Zener que resulte em uma variação na saída de 10 milivolts. Então, agora ele quer que você especifique o RZ do teu Zener, né? Aí você tem que ver o seguinte. Então, ele está dizendo aqui que... Considerando a tensão do ripple. Então, a tensão VR, tá? Que você tem de ripple ali no capacitor, ela vai ser considerada como uma variação. Então, ela vai ser um ΔV, que é como se fosse um pequeno sinais. E aí, o que você tem? Isso aqui, então, é o teu capacitor. Eu vou representar o capacitor agora só com uma variação de tensão que tem, tá? E aí, aqui eu vou ter a resistência R que eu projetei no passo anterior. E aqui eu tenho o RZ do meu diodo Zener, né? Eu não preciso considerar ali o LED, etc. Porque o resistor do LED aqui vai ser um resistor alto. Então, a gente vai desconsiderar, tá? E ele quer saber aqui também na saída. A saída é o Vout, o LED aqui não faria diferença, tá? Até porque, se a gente pensar aqui, por enquanto, esse LED a gente está representando como essa fonte de 10 mA. Então, se eu pensar que esse VIN aqui tem embutido um VR, tá? A gente pode pensar que o VIN aqui seria o VP menos VDEON. E aqui você teria uma fonte aqui, ó, que seria o VR, tá? Uma fonte extra. E o que eu estou fazendo aqui nesse caso é obtendo o resultado de superposição para esta fonte VR. Então, daí eu elimino o VIN e elimino a de 10 mA. Por isso que eu chego nesse circuito aqui, ó, tá? E aí ele quer que essa tensão que eu tenho aqui de saída no diodo Zener, ela seja tantos milivolts, né? Então, aqui ela tem que ser um ΔVout aqui. Vou chamar, vamos colocar 10, né? 10 mili. Tá? Então, o que você tem que fazer aqui para projetar o RZ? Você vai ver aqui, ó, ΔVout é igual a RZ. Divididos por R mais RZ vezes VR, né? Que é a tensão de entrada. Então, é divisor de tensão. O ΔVout está especificado, você tem ele, né? Você tem o ΔVout. O R você calculou no passo anterior. O VR você tem, é dado pelo exercício. Aí você encontra qual que é o RZ que tem que ter o teu diodo Zener para resultar nessa variação de 10 milivolts na saída, tá? Então, é... Veja que a gente está... É tudo aplicação do que a gente viu antes, só que num circuito complicado aqui, né? Só que quando você consegue representar ele em circuitos isolados, fica fácil de analisar. Se você tentar analisar ele como um circuito inteiro, você vai ter dificuldades para encontrar o resultado. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Pergunta? Ok, ok. Ok. Por último, tá? Ele fala o seguinte. Se o LED for trocado por outro de alto brilho, que exige uma corrente de 20 miliampéres, tá? Então, agora, ou seja, esse LED aqui vai consumir 10 miliampéres a mais do que estava antes, né? Qual será a variação resultante na tensão de saída? Então, considere o valor de RZ obtido no item interior. Então, agora, ele está dizendo o seguinte, ó. Ele vai trocar o LED, tá? Então, você tem o circuito com R que você calculou, você tem o RZ que você calculou também, né? E agora, o meu LED, eu vou variar a minha corrente na saída, tá? Então, isso aqui é o meu ΔI. Quanto que ela variou? Ela tinha 10 miliampéres, tá? Foi para 20, né? Então, na verdade, é o final menos inicial, né? Estou fazendo errado. Aqui, o meu ΔI é o que eu tenho agora, que é 20, e o que eu tinha antes, que é 10. Então, 10 miliampéres, tá? Então, ela vai ser para baixo aqui a corrente, tá? Com 10 miliampéres, porque antes eu tinha uma corrente de 20 para baixo, outra de 10, uma menos a outra, vai dar uma corrente de 10 miliampéres para cá, tá? O que acontece? Eu não estou... Agora, eu não vou considerar nenhuma variação na entrada, tá? Senão, fica muito complicado. Então, a gente só considera só a variação da corrente. Então, aí eu vou eliminar todas as fontes aqui da entrada. Superposição, tá? Se você quiser... Tudo aqui resume a superposição. Se você quiser pensar de novo aqui, fazendo paralelo com o circuito anterior, só para fechar, você tem aqui, ó, uma tensão, o VR, tá? Tensão VR. Você tem aqui o R, o RZ. Aqui você teria o LED com 10 miliampéres. E aqui você teria o meu ΔI, que seria também 10 miliampéres, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu quero achar a resposta do circuito devido a essa corrente de 10 miliampéres que eu acrescentei. Então, daí eu mato a corrente do LED que eu tinha antes. Isso aqui vira um curto, isso aqui vira um curto. Tá? Por isso que eu chego nesse circuito que está aqui. Tá? É superposição. É tudo superposição. Tá? E aí, como que eu encontro qual vai ser a variação na tensão de saída? A tensão de saída é a tensão que você tem no RZ aqui, ó. É a tensão no Zener, né? Então, é só você ver. ΔVout é igual a RZ paralelo com R, né? Vezes a corrente que, ó, ela vai gerar uma tensão negativa, né? Então, vai ser menos o ΔI. E isso aqui vai ter um sinal menos aqui, né? Menos o paralelo de RZ com R, vezes a corrente de 10 miliampéres, tá? E isso vai me dar a variação da tensão na saída devido a essa mudança no consumo da corrente. Ok? Tudo bem? Beleza, professor. Acho que deu para dar uma esclarecida legal. Uhum. Aham. Então, é assim que calcula, tá? De outras maneiras, acho que fica mais complicado, tá? Então, assim, tudo que você tem que enxergar é que você tem um retificador. Aqui é como se fosse uma fonte de tensão senoidal de 12,7 volts e pico. Um circuito retificador com capacitor, né? Então, você pode, aqui só para a gente fechar, tá? Você pode enxergar aqui, ó, que você tem uma fonte alternada, que ela tem 12,7 volts de pico. Aqui você tem um circuito retificador em ponte, que eu vou colocar aqui só como, dessa maneira aqui, né? Retificador em ponte, tá? Que ele sai aqui, ó, para um capacitor. E para uma resistência, que na verdade você tem que calcular, né? Que seria, digamos, a resistência que daria o mesmo consumo de corrente que esses circuitos consomem, que é o diodo zener e o LED, tá? Então, você também pode enxergar o circuito da entrada dessa maneira aqui, tá? Então, você representa o diodo zener e o LED por uma resistência ou por uma fonte de corrente, como a gente falou ali, né? Como a gente fez aqui, né? Com o IL, tá? É a mesma coisa. Ok? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo.